Desde que os políticos do Centrão ocuparam o governo de Jair Bolsonaro, a compra de caminhões de lixo explodiu. De 2019 para 2020, o número de veículos licitados pelo Executivo Federal cresceu de 85 para pelo menos 510, um aumento de 500%. Desde o começo do mandato de Jair Bolsonaro, as licitações somam mais de mil caminhões de lixo. Os editais suspeitos e com indícios de superfaturamento chegam a mais de 109 milhões de reais. Nos últimos meses, a reportagem do Estadão analisou centenas de documentos que contam a história desse aumento explosivo na compra de caminhões de lixo por parte do governo federal. Em um desses editais, a Codevast aceitou pagar mais de 100 mil reais a mais pelo mesmo caminhão em relação ao valor de um mês antes. Em outra compra dessas, o valor aumentou 40 mil reais em relação ao que a Codevast tinha pago apenas uma semana antes. Tem também o caso de um edital, o maior de todos, para a compra de 110 caminhões de lixo, que foi vencido por apenas uma empresa com apenas um lance em 88 segundos. Nas outras licitações que a gente analisou, o normal são dezenas de lances de várias empresas diferentes. Há ainda o caso das empresas com indícios de usarem laranjas, isto é, pessoas que são usadas para tentar esconder a verdadeira identidade dos donos dessas empresas que forneceram caminhões de lixo para o governo federal. O governo Bolsonaro criou um sistema de distribuição de caminhões de lixo pelo país. As licitações são feitas por meio de órgãos controlados pelo Centrão, como a Codevast, e diversas compras têm indícios de superfaturamento. Esses caminhões são entregues em grandes eventos políticos, alimentam a prática do clientelismo por parte de aliados do governo. Com o apoio do trabalho do senador Ciro Nogueira, dez cidades do Piauí receberam novos caminhões compactadores de lixo. Agradecer a todos os vereadores atuantes que trabalham por Itaú Sul, todos os vereadores que preocupam com a nossa cidade, todos os vereadores que preocupam com o nosso município. A Câmara de Vereadores, ela tem que trabalhar... Olá, minha querida gente de Itaú Sul, deputado federal Adriano do Baldi, iniciando o ano de 2022 com uma conquista a mais para a cidade de Itaú Sul. Entregar esse caminhão de lixo, que é uma emenda do senador Vanderlan. Estamos aqui no parque de exposição de anavos para receber o caminhão coletor de lixo. Ciro Nogueira junto a Codevast é a integração de governo fazendo o Floriano avançar. Os caminhões têm chegado a cidades muito pequenas do país. Onde a produção de lixo é bem baixa. Aqui em Goiás, o menor município, a Ianguera, com cerca de mil habitantes, tem um caminhão novo. E aqui em Mairi Potava, cidade a 300 quilômetros de Brasília, onde vivem 2.300 pessoas, também tem um caminhão de lixo novo. Para quem mora aqui, esse caminhão significa uma conquista importante, algo que vai dar mais eficiência à coleta de lixo da cidade, que sempre foi feita, mas por outros veículos. Mas o fato é que na maior parte do tempo, esses caminhões ficam assim, estacionados. Legenda Adriana Zanotto